Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e aqui é o canal Recriar com Arte. Você tem em casa farinha, sabão e cola? Então vem comigo aprender essa massa maravilhosa e fazer juntinho lindos trabalhos. Se você está curtindo essa ideia, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá aprender gente? Até já! Bem gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma massa maravilhosa de porcelana fria com somente três materiais e muito fáceis de encontrar. Nós vamos precisar, olha só, farinha de arroz, vamos precisar de cola e é importante que seja uma cola forte. Para essa receita não pode ser a cola escolar, que ela tem muita água. Então separa aí uma cola forte, uma cola branca, eu uso dessa marca aqui, mas pode ser qualquer outra marca, uma cola de carpinteiro, cola para marcenaria, para madeira. E vamos precisar também, olha só, de sabonete. Eu vou usar esse sabonete líquido aqui, mas você se não tiver pode usar também sabão de coco, olha só. O importante gente é que seja um sabão líquido, tá? O melhor é usar esse sabão para mão, sabão para banho e quanto mais hidratação ele tiver, melhor. Então é importante que seja aquele tipo de sabão branco, sabe? Que tem bastante hidratação. Para esse aqui eu não recomendo usar o sabão de louça, né? Porque ele não tem tanta hidratação. Então pega esse sabonete líquido aqui de lavar a mão ou tomar banho, que aí serve, tá bom? Então são só esses materiais. Ah, e outra coisa gente, para essa receita tem que ser a farinha de arroz, tá? Não pode ser a farinha de trigo e também não pode ser a maisena, porque elas ressecam muito e racham a massa. Então precisa ser também a farinha de arroz, tá bom? Então são só esses materiais e vamos lá nossa técnica. Bem gente, para as quantidades ficarem bem exatas, nós vamos trabalhar com a balança, trabalhar com peso, tá? Mas como eu sei que tem muita gente que não tem balança, eu vou pesar e vou colocar aqui nesse frasco que marca em ml's e vou passar para vocês mais ou menos a quantidade em ml. Mas gente, o ideal é que você pese, né? Os materiais, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, deixa eu zerar a balança. E primeiramente nós vamos separar a farinha de arroz, são 110 gramas de farinha de arroz. Pronto gente, olha, 110 gramas, tá? Aí eu vou colocar aqui nesse copinho para vocês terem uma ideia quanto dá isso em ml's. Então olha só gente, a 110 gramas, olha, deu 150 ml's, tá bom? Então aí vocês usem isso como um parâmetro, tá? E agora a cola é a mesma coisa gente, são 110 gramas de cola. Então mais uma vez eu colocar na balança, vou zerar e vou colocar 110 gramas de cola. Pronto gente, 110 gramas de cola, que é equivalente, ó, a 100 ml's, tá? E vamos precisar também, gente, de 5 gramas do sabão, né? Do sabão aqui para mãos, tá? Vou zerar aqui também, vou medir aqui para vocês, olha. Olha aqui, 5 gramas, deu um pouquinho a mais, mas não tem problema. É mais ou menos, olha, meia colher de sopa, tá? São as 5 gramas de sabão. Aí vocês têm as medidas em gramas também, em ml fica mais fácil, né? Para poder fazer a receita. E agora, gente, é só misturarmos bem todos os materiais. Vou começar misturando bem a cola com a farinha e depois vou adicionar o sabão. Agora já vou colocar 5 gramas do sabão. Vocês estão vendo que é um sabão branquinho, ó? Quanto mais hidratante tiver no sabão, no sabonete, melhor, tá? E agora, gente, para facilitar bastante amassar, olha, a gente coloca tudo isso aqui dentro de um saquinho plástico. Vocês vão ver que fica bem mais fácil de manusear a massa, ó. Pronto, gente, olha, agora que tá tudo aqui dentro do saquinho, olha, deixa um pouco de ar e vai amassando assim com a mão. É bem mais fácil fazer assim do que colocar aqui na mesa e amassando. E aí você faz esse movimento mais ou menos por um minuto até todos os materiais ficarem bem misturados, tá? Olha como é fácil. E agora que eu já misturei bem aqui, eu untei com farinha a bancada e vou terminar de dar o ponto aqui na massa, tá? Pronto, gente, olha só, ela já chegou bem aqui no ponto, ó. E agora é bastante importante, gente, nós colocarmos novamente a massa dentro de um saquinho e deixar ela descansar mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, vou colocar dentro de um saquinho e deixar ela descansar. Então, você coloca aqui no saquinho, ó. Tira bastante o ar, não deixa nem um pouco de ar aqui dentro, ó. Torce. Coloca assim, ó. E vamos deixar descansar uns 20 minutos. Daqui a pouco eu volto pra mostrar algumas aplicações dessa massa, tá? Bem, gente, agora que a massa já descansou, vamos começar a trabalhar. E é sempre importante, quando for trabalhar com a massa, você passar um hidratante na mão. Fica bem mais fácil de manipular. E se você estiver manipulando, por exemplo, tiver um dia muito quente, você sentir que a massa tá ficando um pouco mais ressecada, é só você dar um toquinho no creme e passar, que ela vai também ficando maravilhosa. Mas olha só, gente. Vamos ver aqui como é que ficou o resultado aqui da massa. E olha só, gente, que maravilha de massa, olha. Olha que maciez, né? Essa massa é realmente maravilhosa. Olha só. Você pode, se quiser modelar, olha, você faz aqui, ela não fica dobrando. Olha que massa maravilhosa, ó. Super elástica. Nossa, eu adorei essa massa aqui. Inclusive, eu gostaria de dar o crédito, né? Que eu aprendi essa massa com uma artista chamada Iobanka. E ela ensinou essa massa maravilhosa e eu realmente gostei bastante. Olha, maravilhosa, né? Então, agora eu vou dar algumas dicas pra vocês. A gente pode, inclusive, tingir a massa, que é isso que eu vou ensinar agora. Agora que pegar só um pedacinho dela, que eu não vou tingir tudo. E olha só como fica legal. Aí, pra tingir, você pode usar ou a tinta acrílica, como eu vou usar agora. Eu vou usar essa acrílica na cor púrpura. Ou você pode usar pigmentos, né? Qualquer tipo de pigmento à base de água. Ou pode usar também aqueles pigmentos alimentícios, tinta óleo, também tinge, tá? E aqui, pra pigmentar, ó, você coloca um pouquinho de tinta, né? Olha, espalha assim com o dedo. E vai misturando, vai mesclar aqui na massa, né? A tinta, ó. Aí você vai mesclando assim, de maneira que ela fique toda preenchida. Mais um pouquinho de tinta, que eu quero um vermelho mais escuro. Mas olha, gente, como tinge super bem. Olha só, né? Maravilhosa a cor. Vocês vão ver depois que secar, como fica também bem bonito aqui o tingimento, tá? Vou só dar uma lavadinha na mão e já volto pra mostrar o resto. Bem, gente, nós podemos usar também a massa pra trabalharmos, ó, em formas de silicone. Nessas cortadores aqui. Até muita gente me perguntou, isso aqui, gente, é cortador de biscoito, ó. Tá vendo? O cortador de biscoito vem em vários tamanhos. Todos esses aqui são cortadores de biscoito. E vocês encontram em lojas que vendem produtos pra confeitaria, lojas que vendem produtos pra festas. É bem fácil de achar, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma demonstração utilizando aqui essa forminha de silicone, tá? É sempre bom você untar a forma com um pouquinho de óleo. Aqui é óleo mineral, óleo de bebê, né? Unta um pouquinho antes de usar. Vocês vão ver que é super fácil, né, também de usar aqui na forma, ó. Vou pegar um pedacinho. Olha. Tá vendo, ó? Ela é super boa. Ela é como uma porcelana fria mesmo, original. Olha que beleza. Tá? Agora eu vou retirar da forma. E olha só, gente. Copiou direitinho aqui o desenho. Aí, sempre que você for pra colocar, coloca assim em cima ou de um papelão ou de um pedaço de papel e deixa secando. E vocês vão ver que depois que secar, ela fica muito firme e fica realmente bastante resistente. Agora eu vou usar aqui pra fazer... Ah, vou usar a tingida. Vou fazer aqui um coraçãozinho com ela. Olha. Fica também muito bonitinho. Olha. E pronto, gente. Olha só que lindo que ficou, né? Coraçãozinho aqui já na cor vermelha. Né? Maravilhoso. E você que trabalha com biscuit, que gosta de modelar, fazer bichinhos, olha. Porque eu, sinceramente, não tenho muita prática em fazer esse tipo de trabalho. Mas, olha, vou puxar aqui uma pontinha só pra você ver, ó. Tá vendo? Ela modela super bem, ó. Ó. Ela não fica descendo, né? Amolecendo, não. Ela é muito boa mesmo. E super elástica. Olha só. Né, gente? Maravilhosa. Dá pra trabalhar com vários tipos de materiais. Então, vou aproveitar aqui, vou fazer mais algumas coisas com moldes, vou fazer umas folhas, algumas coisas. Vou deixar secar e já já eu volto pra mostrar pra vocês, né? O resultado final aqui das peças após a secagem. Para que vocês possam ver que essa massa é realmente ótima e super resistente, tá bom? Até já. Ah, gente, tem uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, já estava esquecendo. Olha só. Se você quiser aplicar também a massa, por exemplo, aqui em vidro, também é possível. Ou qualquer superfície, né? Madeira, no MDF. Você faz assim, ó. Passa um pouquinho de cola. Aqui, eu quero fazer uma florzinha, ó. Por exemplo, tá? Passei um pouquinho de cola branca aqui. Aí, eu pego uma bolinha de massa, coloco sobre o local da cola e dou uma apertadinha aqui, olha, com o pincel, tá vendo? Ó. Aqui, eu já fiz uma pétala. E assim, você pode fazer florzinhas, tá vendo? Pra enfeitar, olha. Bem fácil, né, gente? Fiz quatro bolinhas, apertei aqui com o pincel, ó. Essa aqui ficou um pouquinho grande. Mas, você vai ajustando, ó, tá vendo? E aqui, eu já fiz uma florzinha, tá? Aí, você pode, por exemplo, tingir, essa aqui mesmo, ó, tingir de verde, ó. Aí, eu posso, de repente, fazer aqui uns galhos, ó. Né? Fazer bem fininho. Colocando, tá vendo? E aqui, eu coloco outra florzinha. Aí, posso fazer folhas. Tá vendo como ela adere super bem ao vidro? Aí, você pode decorar também suas peças utilizando essa massa, tá bom, gente? Então, se você quiser usar como se fosse um trabalho de biscuit, ou mesmo aquela técnica que eu ensinei do falso mosaico, é só você passar a cola e aplicar a massa, que ela vai aderir super bem, vai ficar lindo o seu trabalho, tá? E olha só, gente, tá tudo bem sequinho. Eu deixei secando de um dia pro outro. Mas, dá uma olhadinha na cor. Olha como ficou perfeita, né, a cor da massa que eu tingi. Não ficou mais clara, nada, ficou muito linda. E olha só, olha, tá ouvindo o barulho? Ela é super resistente. Inclusive, se você trabalha com bijuteria, dá perfeitamente pra usar, pra fazer suas bijuterias. Este outro coraçãozinho, ó, eu pintei, tá? Eu pintei de uma cor azul, uma tinta PVA azul turquesa, e passei uma pátina aqui, com o dedo mesmo, de uma massinha, né, dourada, uma pasta dourada. Até nem pintei atrás pra vocês verem, olha só. E olha como fica lindo e super resistente. Olha essas rosinhas, gente, que eu fiz. Olha que mimosa, muito bonitinha, né? Aí eu fiz as folhas, olha, pra acompanhar aqui. Aí você pode aplicar também essas rosinhas no seu trabalho. Vocês estão vendo que a massa é perfeita, né, pra você também modelar, assim, com a mão, né? E fiz mais todos esses trabalhos. Esse daqui foi feito em forma de silicone. Olha como ficou perfeito aqui, né? A composição aqui da pombinha, né? Ficou bem bonitinha mesmo, né? Enfim, gente, dá pra fazer muita coisa. É uma massa barata. Vocês me pediram uma massa feita com farinha, então, está aí a receita. E nem por isso ela não é uma massa de qualidade. Ela é super boa, firme. Os objetos tão diminuíram de tamanho e ficaram perfeitos. Tá bom, gente? Gostaram da ideia de hoje? Se você gostou, já me dá aquele joinha. Compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. E não esquece, gente, de me dizer nos comentários o que vocês acharam e o que vocês vão fazer com essa massa maravilhosa, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.